Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui pedir para que vocês marquem aqui, por favor, nesses stories. Você que mora aqui em Guarulhos, você conhece um veterinário, uma clínica, uma clínica que seja boa, que possa atender o meu Romeu. Marca aqui para mim, aqui em Guarulhos, eu preciso tirar o Romeu de onde ele está ainda hoje e já levar ele para uma outra clínica. E eu gostaria muito que vocês me indicassem, vocês que tem PET, que já precisaram passar em alguma clínica, que vocês foram atendidos, que vocês gostaram, que vocês possam me indicar. Por favor, me indiquem aqui, porque o meu Romeu pode acontecer o pior e eu não quero perder o meu Romeu. Por favor, me ajudem. Gente, boa noite. Eu estou aqui fazendo as minhas coisas. Eu não posso me entregar, né? Tenho que ficar bem para receber o Romeuzinho bem. A veterinária, ela me deu uma notícia boa, né? Porque o Romeu está há cinco dias hoje sem comer. E ela disse que hoje ele já comeu um pouquinho de caldinho que ela fez para ele lá. Ela chamou de caldinho, né? A comidinha que ela deu para ele. E ele comeu um pouquinho. E está observando se ele vai vomitar. Ele não pode vomitar. E ele não vomitando já é um bom sinal, né? Então ele já está se alimentando. Foi pouquinho, foi. Mas para quem não estava comendo nada, ele rejeitava tudo. E aí eu aproveitei que a neném está dormindo e vim caçar umas coisinhas para fazer. Vou colocar agora a capa das minhas cadeiras, que eu coloquei para lavar, passar uma vassourinha no chão.